Bora pra dentro de casa Me beija, me beija Me beija, me beija Pela própria natureza Ela é minha mulher Tão pureza, tão fogosa Um botão que virou rosa Pra ser o meu bem-me-quer Me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija Não é a melhor, mas lava a roupa Se é calor, se me dá banho Se te aguarda, se chuga, mas se vem de cara Pois não é preta de ganho Me come, se acaba e ainda desora Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija Voce é meu? Me beija, me beija Beija, me beija, me beija Beija-me, 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 beija- Beija, me beija, me beija Beija, me beija, me beija Beija, me beija, me beija É assim, faz Ataque de beijo, a gente tem essa coisa de vez em quando Ataque de beijo Ataque de beijo